Bom dia, boa tarde, boa noite! E o pessoal que me acompanha aqui no canal Direto do Trecho! Nós estamos em Balcarce, província de Buenos Aires, cidade dele! Juan Manuel Fangio! Acompanhe no vídeo aí quem foi esse piloto! Galerinha que curte também automobilismo! Direto do trecho também é informação, cultura, história e muito mais! Fangio, pra você que me acompanha, pra você que acompanha a Fórmula 1, foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos! Esse piloto aí dominou os 10 primeiros anos da categoria da Fórmula 1, lá na década de 50, ganhando 5 campeonatos nos anos 50! Por isso é considerado um dos maiores corredores de Fórmula 1 de todos os tempos! Claro que naquele período os carros eram totalmente diferentes, né? Começaram parecidos com esse aqui, esse aqui é uma réplica de um, né? Esses cinco títulos deles, essa hegemonia durou por 47 anos, somente sendo quebrada pelo então alemão Mikael Schumacher! Claro, né galerinha? Na década de 50, os carros de Fórmula 1 eram parecidos com esse, esse é uma réplica, carros grandes e pesados, mas o cara era bom no braço! A cidade de aproximadamente 40 mil habitantes está distante a uns 415 quilômetros de Buenos Aires e está próximo à cidade litorânea, a cidade costeira de Mar del Plata e também da cidade de Tandil! Um abraço pro meu amigo Nacho! O meu amigo Nacho que é aí de Tandil! Um grande abraço, amigo argentino que tenho aqui por estes pagos! Bueno gente, muito bem galera, agora vamos deixar este carro aí e essa história para o canal direto do trecho para vocês aí compartilhada e vamos para o que interessa, né? Vamos fazer o carregamento da batata! É, região de batata aqui e também já descobri que é região de cevada! É o que mais tem, diz o motorista lá! Então, muita da cevada vem daqui, dessa região aqui de Buenos Aires! Sul de Buenos Aires, Barrocarce e Auredores! Um grande abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo episódio do Direto do Trecho! E aí, a Bela está rolando a dia, gente, eu encontro algumas coisas para filmar também! E aqui os perros de Barrocarce! Olá! Como anda? Tudo bem? Aí vem! Bonito!